A gente avançou mais de dois anos dentro desse business plan no índice de eficiência ao entregar esse 51,4. A gente vinha ali de pouco mais de 70 para 51,4. Está um excelente avanço. É um avanço bastante representativo para um ano. Em dois meses você conseguir fazer isso, tem um trabalho enorme ali em casa de todo mundo. É muito trabalho e duas coisas legais. Uma é a gente vinha já de um ano de boa melhoria em 2022. A gente tinha saído de 90 para 70. E normalmente a pergunta é, gente, vocês já melhoraram demais? Não tem mais para onde ir? E a verdade é que a gente conseguiu sair de novo de 70 para 50. Então, excelente melhoria e muita coisa boa para acontecer ainda.